Tô aqui com o meu amigo aqui, gente boa demais, acabei de ligar pra ele aqui e nós vamos escutar juntos aqui a edição que eu fiz aqui pra ele. Vocês vão ouvir também aqui junto comigo essa edição e depois eu volto explicando o que foi que nós fizemos. Ele também tá vendo a tela do meu computador lá no celular dele. Apertando o player... . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti 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 comigo e vou fazer essa essa edição aqui para você tá vou salvar e vou te mandar para você baixar e colocar um pendrive tá bom só que é importante eu te dizer o seguinte o pendrive que você coloque deve deve ser um pendrive um cartão de memória original para poder suportar a qualidade desses arquivos aqui tá bom e você tá certo muito obrigado boa noite para você forte abraço foi um prazer te receber aqui valeu então abração forte abraço aí tô de bom para você aí né para mim foi um prazer imenso te conhecer um abraço boa noite